Recado do telespectador, DDD33997111443 Aí sim, boa tarde, Nico! E um alô também para o Fantoni. Por quê? O que aconteceu com o Fantoni? Mandou ligar pro Fantoni, liga pro Fantoni lá, Manila. Boa tarde, Nico! E liga também pro Fantoni. Manda um alô pro Fantoni, liga aí pro Fantoni. Isso. Atendeu? Não. Deu um ocupado. Vamos mandar um balança pro Fantoni lá, ó. Balança, Fantoni, aqui não manda alô, não. Estou cerrando o almoço aqui na Nina. Sou o Fernando, fui colaborador na Universidade Fantoni. Universidade Fantoni. Que conversa é essa? O Fantoni tem universidade? Que conversa é essa, bebiano? O Fantoni é uma escola, né? Escola não. Ele falou que o Fantoni é uma universidade. Preço. É, o Fantoni é... O Fantoni é um poço do saber, né? É. Aí tá o Ranguinho aí com... Aquele quiabinho com carne moída que desce também. Só que ele não contentou com a carne moída, não. Ele colocou, tem a carne sem moer. Como é que chama a carne sem moer? Bife. Carne desmoída? Que desmoída? Não tem isso não, rapaz? É bife. Bife e carne moída. Gostou? Tem o macarrão que também, bebiano, ó. Macarrão tem que ser na chapa, senão não tem grau. Ó, Fernando. Leva o Fantoni pra almoçar aí, moço. Uai, rapaz. Só deu o cart... Volta lá, volta lá, volta lá. O cartapio do dia hoje. Volta lá. Aqui, ó. Quiabinho com carne moída. Vamos no próximo lá. Vamos almoçar? Estou aqui ligado no BG e assistindo essa equipe. Nota mil! Sou o João Batista de Coronel Fabriciano, bairro Santa Terezinha 2. Um grande abraço pra todos aí. É o João e o Eugênio. Memo... Não é melão, não. Você é pepino, bebiano. Eu não quero mais pepino. Nem do grosso e nem do... Antigamente... Ah, tinha isso. Que marmão. Que carne é essa, Lamonier? Não, mas aqui é... Aqui eu tô certo. Eu tô sem óculos. Aqui é o... É quiabo com carne moída. Comida é uma delícia. Ó, 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 ó. João! Ó, João! Tira o pepino aí, que o pepino não dá pra que você come. Fica 460 dias dentro do estômago da gente. Ô, ô, ô. Ô, voltando. Então, tira aí, tira aí. Tira o pepino todo, né, Lamonier? Agora coloca aqui. Angu! O João nem espera, mas tá bom, né, João? Você é jornalista e não gosta de comida, né, João? Jornalista é assim. Jornalista não gosta de merchandising. Não gosta... É bancada. O balão geral tem que ser na bancada. O João formou. Eles colocaram isso na cabeça dele na universidade. Aí. Colocaram jornal e bancada. Que jornal é bancada, rapaz? Até o povo que fazia jornal na bancada tá copiando o balão geral, usando bola, fazendo embaixadinha, contando piada, dançando. Quando eu comecei a dançar, todo mundo criticou, né? É, agora todo mundo nem tic-tac aí. Vem comigo, rapaz, que é balão geral. Oi, Nico, boa tarde. Estou ligadinho aqui no seu programa. Sério? É no nosso programa. Não perca um dia. Manda um abraço aqui pra nós. Sou de Coronel Fabriciano. Meu nome é Cláudio Rodrigues. Olha a Cláudia aí, ó. Na foto comigo, meu marido, Dêner Ribeiro. Alô, Dêner. Tamo junto, Dêner. Fabriciano tá colada comigo aqui. Aquela foto anterior lá do... Do que há com... Com carne moída. E o Coronel Fabriciano também, filho do Eugênio. Gostei daquela comida lá. Só o pepino que não dá. Que aí não dá, não. Pepino e entala, né, bebiano?